Com vocês, Lucas Prito! Todo mundo falou que o nosso amor Era fácil demais e não era capaz Mas eu não ouvi ninguém E não quero o nosso bem E o bem é de quê? Pro nós nos doteio Eu e você contra o mundo Eu enfrentei tudo Se tiver vai, 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 vai Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo, meu amor Vamos embora, galera Lucas Prito tá na área Vamos semana no swing, galera Todo mundo falou que o nosso amor Era fácil demais e não era capaz Mas não ouvi ninguém Eu e você contra o mundo Se tiver vai, 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 vai Olha onde a gente chegou Tudo que a gente Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Olha onde a gente chegou Tudo que a gente combinou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Vai E na boa Criança é três Mangá, produções, rafa, divulgações Assim, vai Todo mundo falou Bem que Didinha falou, né, velho Essa música é demais Vamos ver se a galera sabe cantar essa música aí Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não eu era capaz Mas eu não ouvi ninguém Eu não ouvi ninguém, rapaz Eu me dediquei tanto, meu amor Você tá aí E aí? Eu e você contra o mundo Eu e... Pra... Agora canta pra mim, vai Olha onde a gente chegou Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Vamos embora do swing Vai, vai Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Calando a boca do mundo Olha onde a gente chegou Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Vai, vai Tá difícil eu não te terá Vamos embora Não dá nem vontade de sair da cama Meu passarinho o dia inteiro de feijão Mas do outro lado a saudade a vida anda Saiu mas eu não fico legal Minha batéria social Tudo que eu posso vai esquecer Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando se queira ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu tô bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Minha galerinha Coisa boa Eu tô beijando se queira ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Saiu mas eu não fico legal Minha batéria social Tudo que eu posso vai esquecer No final lembra você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando se queira ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando se queira ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Uhul Lucas Brito na área galera Zé O Cidês Assista do Tupor E o Chão Cidê Olha Coisa boa está aqui de ser gente Coisa boa está aqui de ser Ei, maravilha, rapaz Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo, era pra ser você comigo aqui do lado, meu amor Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você Joga, 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 joga Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado, eu tô na bagaceira Vai, galera! Quem tá de bem com a vida, essa é massa Ih, maravilha, bora, bora! Lê, 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 l Maravilha, viver esse amor adolescente Lê, 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 energia boa, hein? Lê, 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 lê João Dourado, presente Fogo me importa o passar E aí? Quero poder te abraçar Quero poder te abraçar Viver esse amor Assim como o Rio vai, vai, vai E foi por esse amor Seu corpo é tudo que brilha É a única ilha Em nome de ativa Produções E foi o casco preto da Naira, velha, galera Tão bela cor de laranjeira Seu fofo é tudo que cheirar Bora, vambora, véi! Ah, 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 oh, oh Ah, 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 oh, oh, oh Ah, 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 ah E aí, barradinho, irmão Você vem todo vestido de cowboy Ah, 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 oh, oh, oh Ah, 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 oh, oh Olha ela aí, amor O Lungu do Gol representado Amor, quero te ver outra vez Amor, amor, amor E aí, ia, ia Vambora! Eu vou voar Vou encontrar Seja onde for Eu quero esse amor Tá legal iria ser Joga, joga, joga e vem Vamengo, já Vambora! 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 Eu preciso encontrar um amor Que me deixe arrasado na cama Um amor que desperte um desejo Que me gale com um beijo Uma montanha Que me chague no lixo Que esmague meu peito Pode ser um amor infiel Tá legal quem tá de bem Joga, joga, joga pra cima Eu vou voar Vou encontrar Seja onde for Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Que é o mix Eu vou voar Atrás desse amor Vou encontrar Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Um amor que bagunça na vida Que esmufaca triste saída Então que acalme o meu coração Não me importa Eu quero encontrar um amor Para ouvir Oi, 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 oi Eu vou voar Vou encontrar Eu quero esse amor Eu quero esse amor Oi, Carol Oi, Natália Oi, Natália Eu vou voar Vou encontrar Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Vim aqui essa noite pra gente se divertir Eu preciso encontrar um amor Que me deixe arrasado Que me deixe arrasado na cama Um amor que desperte o desejo Que me cale com o beijo Um amor que não tenha capricho Que me jogue no lixo Que esmague meu peito Pode ser um amor infiel Que me leve pro céu Que me pegue no lixo Que me pegue de jeito Vai, vai, vai Eu vou Vou encontrar Vou encontrar Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu vou voar Aflado desse amor Vou encontrar Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Bora, vai! Eu quero esse amor Não posso mais ficar aqui ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido no radinho Me brilha Pra me sincronizar Sozinho Dou uma ilha Sou de fera ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca E enche de luz Sou de fera ilha Imagina aí no carnalapão, hein? Sossega minha boca E enche de luz Tá legal? Bora, vai, vai! Sou de fera ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca E enche de luz Bora, Valdir, bora! Vambora, vambora! Galera! Hoje é o dia da alegria Hoje é o dia dessa campanha maravilhosa Natal É o pontapé inicial, velho Do Natal sem fome Então vambora Vambora, Valdir! Vambora, Valdir! Vambora! Posso sentir a maravilha Chego a tocar na sua mão Olhar no mar Me faz querer seu coração E será? Porque será? Oi, Desc! Que a noite é tão linda como você Olhar no mar A beleza Galera de São Gabriel Pra ele e a galera Vambora! Daqui do alto Eu te vejo Lucas Brito da área Daqui do alto Eu te desejo Eu te desejo Daqui do alto E visitar Daqui do alto Bora, João Dourado Bora, vem, vem! Oi, menina, me dá seu amor Madrugada já clareou 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 Oi, menina, me dá seu amor Madrugada já clareou 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 Olha Vamos relembrar essa música Essa é massa Nega Nega, 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 nega Ô, nega Nega, 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 nega Ó, nega Ô, nega Nega, 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 nega Ih, hi Nega Nega, 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 nega Ó, nega Ô, nega Não maltrate o seu nego, não maltrate o seu nego, meu amor Que tanto te dá chamê Levo até a quadro sexto Só pra te ver feliz Sou amante à moda antiga E ainda levo flores Só pra te agradar Ó, nega, vai! Nega, 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 nega Ô, nega, 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 nega Ó, nega, ô, nega Nega, 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 nega Ô, nega, 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 nega Gente, olha Mandar um abraço pra céu, meu filho do amigo Jotinha Tá com aquele paredão top demais Vai tocar, Lucas Brito aí A torte à direita, viu, Jotinha? O paredão do Jotinha, sucesso, papai! Ô, nega, não maltrate o seu nego Que tanto te dá chamê Levo até a água no sexto Só pra te ver feliz Sou amante à moda antiga E ainda levo flores Só pra te agradar Ó, nega, vai! Nega, 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 nega Quebra-se, joga, galera! Nega, 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 nega Gostei de você, viu? Essa é demais, vai! Nega, 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 nega Ô, nega Nega, 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 nega E o nome da canção é Chega que falou! Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado Muito louco, apaixonado Muito louco, apaixonado Você É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Tá legal? Joga os braços, joga aí! Joga, joga, joga! Vai! Então diga que valeu, diga! Foi lindo Ficou pra trás Então diga que valeu O nosso amor Valeu demais Nosso amor valeu demais Ficou pra trás Faz tudo tempo que eu te conheço Faz tanto tempo que eu te conheço Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor bonita Bora, Nilson Assim um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado Muito louco, apaixonado Não me olha assim que eu me apaixono É pena É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder Agora canta pra mim Diga que valeu Vai, vai Então Nosso amor Foi lindo Vambora, vai Ficou E aí meu garotinho Beleza, irmão Vai Então O nosso amor Que energia maravilhosa, viu Foi, ô Por que será que tem que ser assim? A gente gosta A gente ama A gente cuida E o tempo vai E o tempo vai Fertar-te nos seus olhos Deixa ver Solidão, amor Foi tão bonito Tô bem intenso Cada segundo E a vida nos revela Que o outro mundo Se chega Me olha Nos olhos E me diz então Valeu Foi bom E agora explode Joga, joga Vai Não vou chorar Tira Exabou Foi até Enquanto durou Mas chegou Gostei de ver Não vou chorar Nem vou me arrepender Foi até Enquanto durou Mas chegou Ao fim Por que será que tem que ser assim? A gente gosta A gente ama A gente cuida E o tempo vai Fertar-te nos seus olhos É maravilha Solidão, abusa Riance é desse E o chão se é desse Cacasson Que a vida nos revela Cada dia Uma nova cena De outro mundo Se chega Me beija Me olha Nos olhos E me diz então Valeu Foi bom Bora, bora, bora Vai Bem, não vou chorar E vou Que energia você tem Mas chegou Se joga, garotinho Não vou chorar Nem vou me arrepender Foi até Enquanto durou Mas chegou Ao fim Vô 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 Bora, bora Pá Pá Eu Levo o carro Vô Vô Pá Eu Pá Eu Pá Eu Eu Pá Eu Pá Pá Eu Pá 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 Eu Enfim dataset Mendo com os meus braços, quero ter os seus abraços Vem, mando pra me ver Vou à toa Eu não vivo sem você Pai, eu João Dourado naém Pai, eu Iê, 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 Iê Iê, Iê, Iá Gente, coisa boa, viu minha galera, está aqui com vocês Vambora galera, vambora Você vai me deixar louco Eu vou te deixar louquinha Você vai me deixar louco Eu vou te deixar louquinha Esse é o nosso jeito divertido, te faço Esse é o nosso jeito diferente, vai Te faço, é fácil, é amor E viver, viver a vida como ela é E se irá pegar no colo, te dar garfo, né? Mostra como é que é que vai te fazer, fazer amor E viver, viver a vida como ela é E se irá pegar, vai Você vai me deixar louco Eu vou te deixar louquinha Você vai me deixar louco Eu vou te deixar louquinha Esse é o nosso jeito divertido Esse é o nosso jeito diferente Te faço, é fácil, é amor E viver, viver a vida Te irá pegar, pegar no colo, princesa No swing dessa banda Vai te fazer, fazer amor E viver, viver a vida Te irá pegar no colo, te dar garfo, né? No swing dessa banda Vamos embora, galera Olha Essa canção é minha E a gente fez num momento de diversão, rapaz Lá no ensaio da banda Porque tem tudo a ver com o verão A gente já tá na primavera Chegando pro verão E a gente vai chegar no nosso carnaval Nesse jeito divertido Vem, caboré Vamos chegar no verão Arrasando, meu irmãozinho Vai, bora ensinar pra essa galera de descer Você vai me deixar louco Eu vou te deixar louquinha Lapão tá aí, é Você vai me deixar louco Impeditar Eu vou te deixar louquinha Esse é o nosso jeito Gostei, gostei Esse é o nosso jeito Vai Te fazer, fazer amor Viver, viver a vida Te beijar, pegar no colo Rapaz Meu colo ligado aqui de João Dourado Você tá curtindo o show Uma vibe positiva demais, meu irmão Que energia boa você teve, vai Aqui é a ponta antiga Você vai me deixar louco Eu vou te deixar louquinha Você vai me deixar louco Eu vou te deixar louquinha Esse é o nosso jeito, vai Esse é o nosso jeito divertido Esse é o nosso jeito de... Vai, 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 vai Te fazer, fazer amor É Te viver, viver a vida Cheira, pegar no colo E dar cafuné O suíque dele Lucas Brito Vai Vai Essa vai é nossa demais Eu quero ver Eu só vou fazer Se você quiser também Eu só vou fazer Se você quiser também Quero ver você dançar Quero ver você me amar Quero ver você dançar Quero ver você, mãe Vem pra cá, vem, vem, vem Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá, 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 pra cá, pra cá Ela se embala que se embala Ela se embala que se bola Ela se embala que se embala Bala na agulha pra cantar na radiola É nesse bala que se bora É nesse bala que se bora Francis Lange, irmão Na cavada, na balada Na puxa, saração Peque, sacode Peque, sacode Ladurada na sacada Se você chegar Fim só no coração Vai! Oh, 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 oh E aí? Oh, 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 oh Bora, Carlinha Eu quero ver Agora, Valdir, vai Quebra Lucas Brito tá na área, né, galera Equipe MDC Sucesso, papai Joga, vai Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, pra cá, pra cá Vem pra cá, vem pra cá Pra cá, pra cá, pra cá É nesse bala que se bora Bala, Valdir É nesse bala que se bora Bala na agulha pra tocar na radiola É nesse bala que se bora É nesse bala que se bora É nesse bala que se bora Bala na agulha pra tocar na radiola Na balada, na sacada Quer que sacode? Quer que sacode? Madurada, na sacada Na beijar, saara, soma Se você chegar... E aí? Vai, vai, vai! E aí, garotinho, meu irmão? Eu quero ver! Beriquete, buruco, tuba Iê, 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 iiii Maravilha! Quero ver quem sabe cantar Quem vai curtir essa aí Minha percussão Jardel Fernando Quebra, 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 quebra E agora, essa é massa demais, minha galera Bora, soneca! Se joga, galera! Joga, joga! Não quero agonia, não quero agonia Quem tá de bem com a pinta, joga duas mãos pro alto e dá um grito Cadê o grito da galera? Vambora, 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 vambora! Agora sim, joga em cima, joga em cima, vai, vai, vai! Eu vou cantar o refrão Eu vou mandar o refrão Entre o adão de uísque no modo pitibubrado Entre o adão de uísque no modo pitibubrado Puxa o cabelo dela, vai e joga! Vai, pitibu, e raiva! Vai, pitibu, e raiva! Vai, pitibu, e raiva! Vambora! Eu vou mandar o refrão Não preciso de citar Vou mandar o refrão Não preciso de citar Entre o adão de uísque no modo pitibubrado Entre o adão de uísque no modo pitibubrado Puxa o cabelo dela, vai, pitibu, e raiva! Vai, pitibu, e raiva! Vai, pitibu, e raiva! Vai, pitibu, e raiva! Vai, vai! Agora é o seguinte, é o seguinte Vou chamar duas figuras aqui que me acompanham E tem energia positiva demais Meus perquisicionistas Fernando e Jardel Eles são daqui da cidade vizinha de João Dourado Tem alguém de João Dourado aí, galera? É, 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 tá vendo aí? Os meninos são demais São aqui de João Dourado Essa galera É a chezeira E eu tenho certeza que vocês vão curtir Numa boa, hein? Numa boa! Tamo bora! Tamo bora! Bora, Fernando, e aí? Como é? Como é? E aí, Jardel? Deixa eu ver essa galera canta aqui, ó A novinha senta a pampa Olha a pegada que ela tem Todo mundo sabe disso Tá legal, joga, joga! Vai, novinha! 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 Vai, vai! Movimentando, movimentando, movimentando Movimentando, movimentando Vai, novinha! Vai, novinha! Vai, novinha! Vai, novinha! Vai, novinha! Eita! Se prepara! Vai! A boiadeira não dá pra encarar 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 Tá embaçada Na galopada Nem oito segundo o pinhão Não aguenta a cabeça aceitada Tá embaçada Na galopada Nem oito segundo o pinhão Não aguenta a cabeça aceitada Eu peço pra te viciar Minha pegada Pra fazer você amar Eu sou o combo perfeito Pra te lojar Se prepara Vai, 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 vai! A boiadeira não dá pra encarar A boiadeira não dá pra encarar Que coisa boa isso! A boiadeira não dá pra encarar A boiadeira não dá pra encarar Maravilha! Vai! Vai, novinha! Vento! E o chão! Assim! Tô indo na sua casa conversar sem roupa É que eu te deixo mal e tu me deixa louca Uma californiana pra ficar leve Vai! Tu me beijar com força Eu deixo sua boca Deixando você louca Toda vontade é louca Eu faço com jeitinho Com amor e caminho Nós dois no escurinho E aí, joga, joga, joga! Seu corpo suado E você por cima de mim Uh! Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Seu corpo suado E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Swing, swing! Olha, a galera Essa música tem a ver com o TikTok aí, velho Vai! Vamos aí! Seu corpo suado E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência É sequência Vambora, vambora! Êêêêêê! Seu corpo suado Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Se inscreva no canal 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 E nascer em cada estrela E no mundo do seu mundo Por que não dizer Passo derreter? Moranguinho do capim Esperando por você Yes, 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 yes Para a soneca Para a soneca E no mundo do capim E no mundo do capim Vai! Oi, dança a mucinza, minha moça, vamos embora! Oi, dança a mucinza, foi minha moça, tá legal? Joga, joga, joga! É muxaxé, é muxaxé! É muxaxé, é muxaxé, é muxaxé! É muxaxé, é muxaxé! É muxaxé, é muxaxé, é muxaxé! Assim! Olha, eu acredito que muita gente aqui nessa praça já me segue nas redes sociais, mas quem não me segue ainda, procure lá no Instagram, Lucas Brito Cantor. Clarinha uile, clarinha uile, clarinha uile, clarinha uile, clarinha uile, comaxé, 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 comaxé. Vou na mucinza, minha moça, vamos embora! Esse samba vai dançar mucinza, foi minha moça, joga, 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 vem, vem! É muxaxé, é muxaxé! É muxaxé, é muxaxé! É muxaxé, é muxaxé! É muxaxé, vai, 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 vai! E agora vai, joga em cima, joga em cima, vai! É muxaxé, é muxaxé! É muxaxé, é muxaxé! É muxaxé, é muxaxé! E a torcida do Flamengo, joga, galera! É muxaxé, é muxaxé! É galera, olhe o batom na boca dela, boca dela tem sabor Nona banana, se eu pudesse é malaia, mas não posso amarela sem amor Nona banana, meu coração por tigela, por tigela, e ela sempre me gelou Nona banana, hoje eu sei que amo ela, amo ela como é grande meu amor Vai, 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 eu vi ela e ela A viata, tu joga, 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 se a canoa não virar, olê, olê, olá Se a canoa não virar, olê, olê, olá, eu chego lá Olhe o batom na boca dela, boca dela tem sabor Nona banana, se eu pudesse é malaia, mas não posso amarela sem amor Nona banana, meu coração por tigela, por tigela, e ela sempre me gelou Nona banana, hoje eu sei que amo ela, amo ela como é grande meu amor Eu vi ela e ela tinha dado um beijo, havia dado o cara, era o professor Se a canoa não virar, olê, olê, olá, se a canoa não virar, olê, olê, olá, eu chego lá Ai, vai, vai Olhe o batom na boca dela, boca dela tem sabor Nona banana, se eu pudesse é malaia, mas não posso amarela sem amor Nona banana, meu coração por tigela, por tigela, ela sempre me gelou Hoje eu sei que amo ela, amo ela como é grande meu amor Eu vi ela e ela tinha dado um beijo, havia dado e vai, vai Se a canoa não virar, olê, olê, olá, se a canoa não virar, olê, olê, olá, eu chego lá Bora e desce, vamos embora galera O meu amor é uma cigana linda Que ama a lua, ama o sol e o mar É uma sereia que anda na rua E quando eu planto ela vem me amar É uma menina que mexe comigo E que me chama amor, vem namorar E agora quem tá de bem com a vida galera Quem tá de bem com a vida joga a mão Joga, joga Esse treteiro eu Esse treteiro eu Esse treteiro eu Vou ser treteiro eu Vou ser treteiro eu Ela libera, 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 libera É uma menina que mexe comigo E que me chama amor, vem namorar Que me abraça e me dá abrigo no seu olhar É com ela É com ela que eu vou Vou com ela Vou amar esse amor, chifreteiro Cadê você? Cadê? 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 Chifreteiro eu Doce treteiro eu Doce treteiro eu E aí galera Doce treteiro eu Drive é vendo Libera, 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 libera Vá! Meu amor é uma cigana linda Que ama a lua, ama o sol e o mar É uma sereia É uma sereia E anda na rua E quando eu canto ela vem me amar É uma menina que mexe comigo Meu garotinho, aquele abraço, meu irmãozinho Vou olhar Tá legal? Joga, 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 joga Doce treteiro eu Doce treteiro eu Doce treteiro eu Ela libera, 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 libera Vá! Doce treteiro eu Bora, ela é lindo, meu irmão Tô lhe vendo daqui, garotinho Doce treteiro eu Doce treteiro eu Doce treteiro eu Libera, libera, libera Libera, libera, libera Vá! É alguma Diva e Vá! Essa é massa demais, minha galera Chiclete, vai, opa, opa Chiclete, opa, opa Chiclete, quero chiclete, quero chiclete, quero chiclete Chiclete, quero chiclete, quero chiclete Chiclete pra grudar no seu ouvido Chiclete pra ficar no coração Chiclete na boca pra mim é vício Chiclete pra ficar amarradão Chiclete sem banana é perjuízo Chiclete pra colar nossa maixão Alô, galera Não é lambada, não é merengue Sabe qual é, qual é Não é lambada, não é merengue Legal, joga aí em cima, galera Vai, vai, chiclete Chiclete, opa, opa Chiclete, bora Valdir, vai, vai, vai Joga em cima, vai, vai, vai Chiclete, cadê? Chiclete, gente Brigadão mesmo a todos Muito bom estar com vocês aqui Vem aí, top 10 Meu amigo Tiago da Prime, brigadão, meu irmão Quem curtiu o show de Lucas Brito, joga a mão em cima, galera Joga a mão em cima, 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 joga a mão em cima Vai, 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 vai Chiclete Valeu, galera Valeu, valeu Tchau, 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 tchau Valeu, galera Opa, opa Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri